Oi, durminha! Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Batendo palmas! Olá! Olá! Olho para o lado e cumprimento o meu amigo. Olho para o outro e também vou cumprimentar. Oi, olá! Também cumpre, pai, a nossa aula já vai começar. Nossa aula já vai começar. Muito bem! Hoje eu trouxe uma atividade bem legal para a gente fazer uma jogada. Vocês vão gostar. Vamos lá? Vocês vão precisar do seguinte material. Eu separei aqui três exemplos para vocês poderem ver. Vejam só. Pode ser uma garrafinha de iogurte. Está vendo? Sabe quando você come aquele iogurte? Hum, muito bom! Ou você toma aquele suco ou aquele refezinho e sobra aquela garrafinha. Ou você come um danoninho. Ou você toma um iogurte. A gente tem várias garrafinhas que acabam sobrando e indo para o lixo depois que a gente toma, né? Que a gente comprou. Então, nós vamos utilizar dessa maneira, tá? Para fazer uma atividade bem legal de som. É, vai virar um chocalho, ó. O que a gente pode usar para colocar dentro, tio? Olha, a gente pode usar feijão. Olha só que legal. A gente pode usar macarrão, gente. A gente pode usar arroz. Olha. E olha a variedade de som que você tem. Ó. Se você... Ai, tio, eu quero um som grave. Para não ter usado assim. Então, nós vamos utilizar o que? O feijão, ó. Escuta o feijão. Olha só. O som que o feijão faz. Ó. Agora, vamos supor que você vai colocar macarrão. Aqui eu usei o macarrão parafuso, né? Aquele macarrão todo enrolado de caixinha. Ó. Olha o som que tem. Esse macarrão. Ele vai quebrando, tá? Então, também muda um pouquinho depois. De quando você coloca, né? Tem esse macarrão e tem o macarrão espaguete, né? Que ele usa. Você quebra ele e põe. Também dá outro som, tá bom? Depois você usa o arroz. Olha o som do arroz. Olha que som bonito. É um som agudo. É um som levezinho, né? Olha só. Muito legal, né? Esse contraste de som que a gente tem. Muito bem. Depois que você faz isso, se for garrafinha, você vai tampar, né? E aí você vai, você pode decorar essa garrafinha, né? Você pode customizar, tá certo? Você pode utilizar uma cola colorida. Você pode usar fita colorida. Você pode usar tinta, tá bom? Pra dar a cor que você quiser. Você pode usar lantejoula, tudo que você tiver em casa, tá bom? Ninguém precisa comprar nada, tá bom? Nós estamos usando como instrumentos recicláveis, tá bom? Ó. Aí, você vai utilizar primeiro uma fita pra você vedar, pra você tampar, pra você finalizar esse instrumento seu. Se ele não tem tampa, o que você tem que fazer? Você vai ter que fechar ele com a fita, né? Tá certo? E aí, pra não vazar, né? E aí depois você pode customizar por cima. Você pode pintar essa fita, pra não ficar aparecendo a fita assim, né? Olha só. E se for a tampinha, você não pode pintar a tampinha, se você quiser. Pode mudar a cor da garrafa, né? Não tem problema. Então, vamos lá? Vamos ver como é que é essa atividade? Eu vou fazer um pouquinho com cada garrafinha, pra vocês poderem ter a percepção de cada som, tá? Aí vocês vão poder escolher. Tá certo? Ó. Dá pra todo mundo ver. Na hora que eu pegar a garrafinha, vocês vão ver. Essa aqui tá com arroz, macarrão e essa aqui tá com feijão, tá? E aí quando eu pegar, você já vai saber qual que é e o som. Você vai fazer com o som assim, né? Tá bom? Tá trabalhando um som leve, tá? Ó. Tchau. 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 Onde ensinou a nadar Onde ensinou a nadar Foi, foi, Marilho Foi os peixinhos do mar Foi, foi, Marilho Foi os peixinhos do mar Ei, olha que lindo! Isso aí é a nossa atividade. Vocês gostaram? Olha, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito bem. Aí vocês façam, tá? Puxa o calinho Faz a atividade Grava, canta, toca Manda pro tio, tá bom? Daí a gente Pra poder interagir Isso é bem legal A aula de música em casa, né? Então essa foi a nossa aula de hoje Até a próxima aula Um beijo!